A CIDADE NO BRASIL 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 o que é bom é só melhor que estado e sobre sempre se ficaram na cabeça aquele que tudo isso a miséria misário a vez outra com cheia Alguém que nunca usou nesse mundo. Mas, João, que nunca usou nesse mundo. João, com alguém que eu usou, eu esqueço. Quanto tempo? Nós temos que ter amizades. É que é amizade de Deus, não. É que é amizade de Deus. É amizade de Deus. Outro estilo de amizade, mano. Alguém que está valorizado. Alguém que está criado direito. Meninos, senhores, só poupé. Aquilo que não está poupé. Meninos, meninos, é um prazer, uma alegria. Só aquela força que está dando. Só aquela força que está dando. Aquela moral que está dando, que está poupé na cabeça, na mente. Que ela é suficiente. Alguém que está pagando só com o dinheiro, não, meninos. É que está só com o dinheiro, não, meninos. Meninos, tem alguém que está pagando só com a falha. Coisa que está falando, cubo? Eu pagou bilhões. E essa coisa que está dando falha, que está dando. Não consigo esse caminho. Justo no caminho certo. Isso não é só toque de ouro. Que é esse toque de mestre. Eu quero saber que toque, toque. De aquele homem lá nasceu. Está tão. Então, isso é que é esse toque. Não gosto de tudo. Que é esse falha. É um homem que está mais balizado que nem na vida. Só sempre tem aquele toque. Não dá para estar tomando da polícia. Não dá para estar gravando. É que é só o dinheiro que é perdoar ou não. Então, o dinheiro é poder dar outra comigo, você está cava. Mas, então, aquele toque está ficando na mente. Toque aquele outro, fica na mente. Porque está cava. Nunca está cava. O dinheiro é que você quer dar o mundo. Se você quer dar um monte de dinheiro, está comigo, você está cava. Então, isso é que é mais bom que alguém. Então, sempre bom toque. Bom fala, sim. Bom fala. Eu só estou falando de aquele homem que não está na lágrima. O rapaz. O que é rapaz? Marruga, que é rapaz. E que ele não está na lágrima de trancar. Ministro, não é muito rapaz. O mundo rapaz está com o que está falando. E está falando com a tela. Por exemplo, a família. Entende que é rapaz? Esse é assim. Esse estádio, meu dinheiro é assim. É que é bem petiga. A pessoa fazia o barulho com o dinheiro. Porque ele não é rico. E tem perda e perda dinheiro. O dinheiro é rico. É que é ali. É que gar�la. O que é essas morações. Eu nunca não quero essa coisa. E nunca estou com uma culpa, para me atrair dinheiro. Para me vender muito dinheiro. Eu tenho dinheiro. Porque pena viver com o Нحمite. Dinheiro é um barulho com o uso grado. Se algum == É rico. Não é rica? É rico. Não é rica. É lá, mano. Cê tô aí? É lá. Não tem coca-ra, não vai me divertir. Não passa sábia. Não entra cor, não brinca, não boa no pila, não boa no apalí, não canta, não fazia isso. Eu não vou à câmara de beresofaria. Então, homem entra cor, entra com beresofaria. Não constantly diz até que você não quer dizer que é rico e não quer dizer que é rico. Não seja rico nunca puxado nada, é rico nunca se sem ser rico. Mas eles dizem que o mundo está vencendo os bons e não quer dizer que o mundo está dizendo em que o mundo está sendo rico, o mundo está sendo rico e se lhe dizem que é rico. isso aqui respondeu e eu me disse então eu peguei eu peguei isso aqui então, esse bom esse bom polvo bom capirinha bom whisky isso aqui não é uma coisa que eu peguei isso aqui porque eu sou a Grappana, mas sobre a gente está rizuri não é escata lida não está rizuri é que ela é que ela é que ela, por os quem está franhos eles ricos, ricos eles quem quer ricos é que ela a gente está rindo com tropa tropa burra mas eu estou lendo em cima eu estou lendo em cima menininho que está franhos mas é homem que eu soube que morre é homem que tem nada mas é um gajo simples um gajo humilde fin da namuncó está chinita, está tranquilo ninguém sabe se ele é rico ninguém sabe se ele quer ver quer demonstrar que tipo de casa que tem, que tipo que quer que tem, que tem não sabe é Obrigado.